Ele descobriu o tesouro mais espetacular de todos os tempos. Por mais de 30 anos, Howard Carter buscou pelo deserto flamejante do Egito a maior de todas as relíquias. Em novembro de 1922, com o dinheiro, a sorte e o tempo se esgotando, sua busca se completou quando ele abriu a espetacular tumba dourada do faraó Tutankhamun. Com a descoberta, ele se tornou o arqueólogo mais famoso do mundo. Mas a fama e a realização trouxeram também um sofrimento profundo, confrontos e momentos difíceis que o atormentariam. Howard Carter, Triunfo e Tesouro Há 3 mil anos, o Egito era o berço da maior civilização do mundo. No centro do universo egípcio estavam os faraós. Oriundos de cortes reais com uma opulência espetacular, eles governaram e foram os líderes mais ricos e poderosos de seu tempo. Os egípcios cultuavam seus faraós como deuses e, quando eles morriam, eram enterrados em cerimônias dignas de divindades sagradas. Em 1323 a.C., Tutankhamun assumiu o trono do Egito. O rei menino morreu aos 18 anos de causas desconhecidas. Após sua morte, o nome de Tutankhamun se perdeu no mundo por longos séculos. Quando a tumba de Tutankhamun foi descoberta em 1922, o acontecimento cativou o mundo. A trajetória de Howard Carter até Tutankhamun teve início na Inglaterra, onde ele nasceu no dia 9 de maio de 1874, fruto da união de Samuel com Martha Joyce Carter. Ele cresceu na pequena cidade comercial de Swarthorn, no condado de Norfolk. Seu pai era um artista célebre e conhecido em toda a Bretanha por suas pinturas de animais e vida campestre. Caçula de 11 irmãos, Carter, cresceu nesta casa, situada nos arredores da cidade. Ele amava a vida campestre e passava muitas horas solitárias perambulando pelo interior e observando a vida selvagem local. O jovem Howard era brilhante e herdou do pai habilidades artísticas excepcionais, mas faltava muito ao colégio porque ficava doente. Quando ele era apenas um garoto, seu pai o levou a Dillingleton Hall, lar da rica família Harmers. Através dos Harmers, um universo inteiramente novo se abriu para ele. Como muitos aristocratas da época, os Harmers eram fascinados pela cultura e pela arte do Egito antigo. Os Harmers desencadearam o interesse no jovem Carter por todos os objetos egípcios e foram responsáveis por sua primeira viagem ao Egito. Os arqueólogos que trabalhavam no Egito estavam à procura de artistas habilidosos que pudessem registrar suas descobertas nos locais de escavação. A habilidade de Carter para o desenho, além de uma carta de recomendação de seus amigos ricos, tornaram-no um candidato perfeito para o emprego. Após um período de três meses de aprendizado no British Museum, ele zarpou para o Egito. O jovem aventureiro pisou pela primeira vez no solo egípcio no porto de Alexandria no outono de 1891. Ele mal sabia que o Egito, a terra dos faraós, seria também a terra do seu destino. Depois de viajar para o Cairo, ele fez suas primeiras escavações. A sorte estava assolado. Um dos primeiros homens a dar-lhe proteção foi o brilhante Flingers Petrie, pai da arqueologia moderna. Embora Petrie admirasse as habilidades artísticas de Carter, na verdade ele precisava de um ajudante para todas as horas. O jovem rapaz logo foi inserido no processo das escavações. Excêntrico, severo, temperamental e exigente, Petrie era mesmo difícil, mas sob a sua orientação, Carter recebeu um treinamento inestimável no trabalho. Sob a orientação de Petrie, Carter aprendeu rapidamente as complexidades metódicas das escavações. Teimoso e determinado por natureza, ele se deu bem nesse trabalho meticuloso. Quando seu aprendizado com Petrie chegou ao fim, ele se mudou do Nilo para Luxor. Os arqueólogos estavam agora desenterrando a comunidade mais rica e poderosa do passado da areia acumulada por milhares de anos. A função de Carter era ajudar a restaurar e a registrar os relevos de uma das maiores esculturas do Egito, o templo da rainha Hatsheput. Ele estava fazendo o nome com seu trabalho cuidadoso e seu talento inato. Parecia sempre conhecer as pessoas certas no lugar certo e na hora certa. Carter também aprendeu a falar árabe e desenvolveu uma boa relação com o povo egípcio. Em 1899, o nome dele chegou aos ouvidos de Gaston Maspero, chefe do Serviço de Antiguidades Egípcias. Esta era uma organização que supervisionava todas as atividades relativas aos grandes monumentos do Egito. Maspero estava procurando um homem com os talentos de Carter, alguém com uma base sólida em arqueologia egípcia e um conhecimento prático do país. Ele reconheceu o potencial de Carter e chocou a comunidade internacional de arqueologia quando nomeou o jovem inspetor-chefe de Antiguidades do Alto Egito. Aos 25 anos, Carter de repente se encontrava imerso num dos mais importantes trabalhos no universo da arqueologia. O salto profissional de desenhista para supervisor levou apenas oito anos. Seu domínio se estendeu pelos afluentes do Nilo. Aquela importante região arqueológica era repleta de história. Dentre os monumentos mais valiosos do local, havia as estátuas enormes de Abu Sembel em Núbia. As fachadas quase perfeitamente preservadas de Falai. E as vastas ruínas do Tebes, com o Vale dos Reis do outro lado do rio. Quase todo mês, ele subia e descia o rio Nilo, observando os restos de um império. Ele também teve uma ação engajada na aplicação das leis, e tornou-se famoso por seu temperamento destemido de perseguir os assaltantes de tumbas e comerciantes corruptos de Antiguidades. Uma vez, ele foi longe demais, examinando minuciosamente as pegadas dos assaltantes de tumbas, numa tentativa de identificá-los. Ele foi morar na margem oeste do Nilo, do outro lado de Luxor. Carter era um solitário inveterado, facilmente passava mal com a presença das pessoas. Ele tinha poucos amigos íntimos e nunca se casou, embora corresse o boato de uma amante francesa. Depois de aproximadamente cinco anos de trabalho no Alto Egito, agora ele oferecia um cargo de maior prestígio, inspetor-chefe do Baixo Egito. Seu novo domínio incluía o Cairo e o Platô de Giza, onde estão localizadas as Grandes Pirâmides e a Esfinge. Enquanto tudo deu certo para ele no Alto Egito, no Baixo Egito sua sorte praticamente se extinguiu. Tudo começou a partir de um pequeno incidente nas ruínas, que se transformou num grande fiasco. Um grupo de turistas franceses que estava bebendo muito entrou numa discussão com a equipe egípcia de Carter sobre as entradas e o acesso ao local turístico. Os franceses exigiram um pedido de desculpas depois do incidente, mas Carter ficou ao lado de seus homens. Um homem diplomático conseguiria contornar essa situação, mas Carter teve sua abordagem rígida de sempre. Ele logo renunciou ao cargo. Nos três anos seguintes, ele caiu na obscuridade, levando uma vida pacata, guiando turistas ricos, pintando retratos sob comissão e negociando antiguidades. Desiludido e desmoralizado, a sua maior aventura no Egito se desintegrava. Depois de mais de três anos de reclusão, Carter conheceu o aristocrata inglês George Herbert, o quinto conde de Carnavon. Do seu lar ancestral em High Castle, em Amshare, o milionário Carnavon presidiu o império de negócios. Lord Carnavon tinha uma fraqueza por cavalos e carros velozes. Em 1901, ele sofreu um sério acidente automobilístico na Alemanha que o deixou com uma saúde precária. Incrivelmente vulnerável ao frio e à umidade dos invernos ingleses, ele começou a passar temporadas no exterior, em climas mais quentes. Em 1903, Carnavon encontrava-se no Cairo e entediado. Ele começou a estudar arqueologia com um hobby para aliviar-se do tédio. Sua primeira tentativa de escavação teve pouco êxito, empregando dezenas de homens por seis semanas. A única coisa que ele achou foi um gato mumificado dentro de um caixão de madeira. Percebendo suas limitações como arqueólogo, ele decidiu contratar um profissional que tivesse experiência em supervisionar uma escavação séria. O homem perfeito para o trabalho seria Howard Carter. Durante os meses seguintes, eles tiveram êxito ao descobrir alguns achados importantes, mas seu sonho comum era escavar o Vale dos Reis, o lendário cemitério dos antigos faraós egípcios. Nenhuma tumba de governante egípcio tinha sido descoberta intacta até então. Todas elas haviam sido saqueadas por assaltantes de túmulos. Os antigos egípcios acreditavam literalmente que eles podiam levar consigo os pertences terrenos após a morte. Então, eles enchiam suas tumbas com os pertences mais valiosos. Contudo, Carter e Carnavon tiveram que esperar. A autorização para escavar o vale havia sido concebida ao milionário americano Theodore Davis, que detinha direitos exclusivos sobre a região. Carter e Carnavon teriam que realizar escavações em outro lugar até que Davis completasse seu trabalho. A frustração deles por terem de esperar Davis aumentou com a defragação da Primeira Guerra, e que os dois homens foram recrutados para o exército inglês. Carnavon voltou para a Inglaterra e Carter se tornou funcionário do escritório de guerra no Cairo. O papel de Carter na guerra permanece um mistério. Seu nome não consta na lista do exército e ele não foi exatamente um espião. Mas com seu conhecimento em cultura egípcia e sua habilidade de falar árabe, ele definitivamente deve ter sido um trunfo para a missão inglesa no deserto. Com seus deveres de guerra cumpridos, Carter e Carnavon continuaram a sonhar em escavar o Vale dos Reis. Theodore Davis tinha finalmente desistido de sua busca por lá, declarando que todas as possibilidades para descobrir tumba de faraós tinha se esgotado. Mas Carter estava certo de que um faraó ainda não tinha sido representado. Tutankhamun foi conhecido por ser uma possibilidade, porque seu tomb não tinha sido encontrado e seu corpo não tinha sido encontrado em qualquer das caixas de mamães que haviam sido descobrido antes. Então, havia uma possibilidade forte de que seu tomb estava no vale e até poderia ter sua mamãe nela. Neste pequeno fosso, Davis descobriu vários artefatos com a inscrição do nome de Tutankhamun. Ele acreditava que o fosso pudesse ser a tumba saqueada do rei menino. Carter discordava. O local era insignificante demais para enterrar uma tumba real. No entanto, o fato de os artefatos possuírem o nome de Tutankhamun fez com que ele começasse a pesquisar sobre o soberano perdido há tanto tempo e o provável destino de sua tumba. Tutankhamun tornou-se rei do Egito 3.300 anos atrás, quando tinha apenas 9 anos de idade. Pouco se sabe do seu reinado, exceto que não foi longo nem fácil. Muitos estudiosos acreditam que ele era parente do faraó Akhenaten, o governante mais controverso na história do país. Akhenaten assumiu como missão transformar a religião politeísta em monoteísta. Ao abolir a antiga religião praticada há milhares de anos, ele levou o país inteiro ao caos. Com a morte de Akhenaten, o rei menino Tutankhamun teve a árdua tarefa de recuperar os velhos costumes. Há várias perguntas sem respostas sobre o reinado de Tutankhamun. O Egito retomou sua antiga religião, mas ele só viveu até os 18 anos. Os arqueólogos especulam a causa de sua morte prematura. O que se sabe é que seu corpo foi mumificado e depois enterrado com toda a pompa e esplendor, condizentes com a sua posição. Passaram-se séculos e seu nome ficou quase completamente perdido na história. Finalmente, em 1917, Howard Carter e Lord Carnavan deram início à série escavação no Vale dos Reis. Emprigaram mais de 100 homens de uma só vez. O maior objetivo deles era achar uma tumba real, talvez a de Tutankhamun. Seguiram-se cinco anos opressivos, dispendiciosos e infrutíferos. Em 1922, até o intrépido Lord Carnavan estava disposto a desistir. A busca estava se tornando quase impossível, os custos muito altos e a frustração predominava. No verão de 1922, durante o intervalo nas escavações, Carter voltou para a Inglaterra e se encontrou com Carnavan, em High Castle. Embora desmoralizado, ele estava disposto a apostar tudo para ver seu trabalho no vale finalizado. Carter fez um último esforço para salvar a escavação, oferecendo financiar de seu próprio bolso a limpeza do último pedaço de solo que eles ainda não haviam trabalhado. A área estava onde algumas cabanas haviam sido erguidas anteriormente pelos trabalhadores que tinham escavado as tumbas. Se alguma descoberta fosse feita, o mérito seria de Carnavan, então detentor da licença de escavação. A oferta de Carter deixou Carnavan perplexo. Após um momento de reflexão, ele decidiu continuar as escavações e insistiu, como sempre, em pagar todas as despesas. Eu acho que o Senhor Carnavan entrou, provavelmente porque ele reconheceu o entusiasmo do seu associado, Howard Carter. O fato de que ele não era um homem rico, era capaz de colocar o seu próprio dinheiro, provavelmente tocar as sensibilidades de Carnavan, e então ele concordou com essa temporada adicionada. Carter retomou suas buscas em novembro de 1922. Possivelmente seria sua última chance. Suas opções, seu dinheiro e seu tempo estavam se esgotando. A primeira surpresa veio quando o rapaz de sua equipe descobriu acidentalmente um degrau na área de escavação enquanto nivelava o solo para colocar um jarro. Instantaneamente, Carter mandou que seus homens começassem a cavar. Ao final do segundo dia, eles haviam limpado 12 degraus que conduziam a uma misteriosa porta fechada. As fechaduras reais da porta indicavam que aquela tumba tinha sido construída para alguém importante. Mais intrigante era o fato dessas fechaduras estarem intactas. Com um autodomínio fenomenal, Carter não arrombou a porta. Ao invés disso, eles pediam um telegrama para Lord Carnavan, na Inglaterra. Carnavan e sua filha Lady Evelyn partiram imediatamente para o Egito. O Lord tinha esperado mais de uma década por esta notícia. Após anos de busca, Howard Carter finalmente se aproximava de uma grande descoberta. Mas ele ainda tinha que aguardar por duas semanas e meia Lord Carnavan chegar ao Egito. Este atraso aflitivo finalmente chegou ao fim quando Carnavan e sua filha chegaram em Luxor, no dia 23 de novembro de 1922. Como Carter, eles estavam muito curiosos para conhecer o conteúdo da tumba. Ao nascer do sol do dia seguinte, Carter continuou a escavação. Na parte inferior da porta, mais destroços foram limpos, revelando um lacre com o nome mágico de Tutankhamen. Uma sensação de alegria e vitória tomou conta do grupo. A esperança logo se dissipou quando eles perceberam que a porta já havia sido furada e depois remendada com gesso em tempos antigos. Este era um triste sinal de que os assaltantes de tumbas já haviam estado por lá. Do outro lado da porta, eles encontraram uma passagem cheia de escombros. Levaram aproximadamente dois dias para limpar os escombros. No final do corredor, havia uma outra porta. Agora chegava a hora. Com uma barra de ferro, Carter lascou a porta até abrir um pequeno buraco. Por mais de 30 anos, ele tinha estado no Egito, procurando arduamente o desconhecido e tudo se resumia a este momento. Lady Evelyn passou-lhe uma vela e, através da escuridão, ele retrocedia 3.000 anos. At first, I could see nothing. The hot air escaping from the treasure chamber, causing the candle flame to flicker. But presently, my eyes grew accustomed to the light. Details of the room within emerged slowly from the mist. Deslumbrados e mudos, eles lascaram mais a porta e deram um passo à frente. O interior da tumba exalava um leve perfume. Era como se o enterro tivesse ocorrido no dia anterior. Lá estava o maior tesouro de todos os tempos. Carter e Carnavon finalmente tinham realizado o impossível. No estado de extrema euforia, eles passaram a noite na casa de Carter. Dormir era impossível. Seus pensamentos giravam em torno de imagens e perguntas sobre o tesouro. As respostas para essas perguntas teriam de esperar até a abertura oficial da tumba três dias depois, com a presença das autoridades egípcias. Carter havia tido paciência por mais de 30 anos. Contudo, sob essas circunstâncias, ele achou impossível se conter por mais tempo. Naquela mesma noite, ou em algum momento durante os dias seguintes, Carter, Lord Carnavon, Lady Evelyn e Arthur Callender, um dos colegas de Carter, voltaram secretamente para a tumba à noite para darem mais uma olhada. Lamentavelmente, tornou-se claro que a tumba tinha sido saqueada em tempos antigos. Carter comparou a cena ao cenário de uma ópera de uma civilização desaparecida há muito tempo. Era óbvio que os assaltantes de tumbas haviam estado lá anteriormente, ao menos em duas ocasiões. Mas, por alguma razão misteriosa, eles não haviam roubado nada. Carter notou uma pequena abertura numa toca de animais que certamente os assaltantes de tumbas usaram como esconderijo. Em outra parede, entre duas imagens de guardiões, havia uma porta que também havia sido violada e depois lacrada novamente por antigas autoridades egípcias. Incapaz de se conter, Carter reabriu o buraco dos assaltantes e ele, Lord Carnavon e Lady Evelyn, se espremeram mais dentro da tumba. O que eles viram em seguida e além da imaginação, um santuário de ouro gigantesco quase batia no teto. Era lá que se encontrava o corpo do faraó. Eles tinham achado o tesouro final. A abertura oficial da tumba ocorreu no dia 29 de novembro de 1922. Como dois garotos travessos, Carter e Carnavon, estavam preocupados se sua exploração secreta seria detectada pelas autoridades. Como mostra esta fotografia, eles haviam coberto o buraco de entrada com uma cesta de palha. Suas preocupações foram à toa. Com todo aquele entusiasmo, ninguém notou nada fora do lugar e a cerimônia de abertura foi um sucesso espetacular. A descoberta da tumba de Tutankhamen foi divulgada em todo o mundo. Nunca houvera nada igual. A mania de Tutankhamen começaria. A descoberta ganhou uma imensa publicidade mundial. Howard Carter e Lord Carnavon tornaram-se dois dos homens mais famosos do mundo da noite para o dia. Encontrar a tumba de Tutankhamen em 1922 foi apenas o primeiro desafio de Carter. A escavação dos conteúdos da tumba foi igualmente difícil. Metodicamente, ele juntou um dos maiores times de especialistas em arqueologia jamais visto. A enormidade da operação diante deles não tinha precedentes. Não havia uma descoberta daquele quilate. Então não havia instruções claras a seguir. Frequentemente, eles tinham que improvisar. Foi aí que Carter provou ser um exímio escavador. Ele acumulava 30 anos de experiências difíceis. Howard Carter foi um dos grandes arqueólogos deste século. E seria um erro completo de chamá-lo de pesquisador. Ele era muito dedicado à arqueologia egípcia. Em fato, ele sete novas standards de documentação. O que é, claro, o completo oposito do pesquisador de pesquisador. Trabalhando em temperaturas que ultrapassavam às vezes os 100 graus, os homens começaram a trabalhosa e entediante tarefa de registrar e depois remover todos os objetos da câmara funerária. Quase todos os dias, novas maravilhas eram descobertas. Objetos de arte incrivelmente belos e informações científicas e históricas incalculáveis. A cultura do antigo Egito saltava da tumba. Como se não bastasse, o trabalho de escavar a tumba, Carter também tinha que lutar contra todas as forças externas que interferiam no projeto. Isso incluía a imprensa, o governo do Egito e milhares de turistas. A tarefa era árdua. Embora fosse um arqueólogo brilhante e Carter não sabia lidar bem com o público, ele frequentemente se portava mal lidar com essas forças externas. Lord Carnavon causou um transtorno ao assinar um contrato de exclusividade para a cobertura da imprensa. Todas as informações referentes a cada nova descoberta tinham que ser canalizadas pelo Times para os outros jornais ao redor do mundo. Os outros periódicos ficaram ressentidos com a submissão ao jornal londrino e se tornaram muito contestadores, mantendo Carter ciente disso. O governo do Egito começou a pressionar Carter e Carnavon. Escavadores anteriormente no Egito tinham recebido a permissão de levar pelo menos parte dos artefatos que eles encontraram para fora do país. Mas a descoberta da tumba de Tutankhamen mudaria essa realidade. Carter travou a verdadeira batalha para as autoridades egípcias pelo controle do projeto e do conteúdo da tumba. Os turistas também começaram a atormentar Carter. Milhares de pessoas começaram a descer para Luxor, tentando dar uma olhada nos artefatos. Todas elas o sondavam para conseguir entrar. Carter odiava fazer o papel de porteiro. Lentamente, a situação parecia fugir das mãos de Carter. Ele estava acostumado a estar no controle e agora começava a se sentir derrotado. I think Howard Carter's priorities were probably correct in that the tomb took priority over the numerous public relations requests that were often thrown at him. He could have done a bit better in terms of trying to find a more healthy balance between the two. A escavação de Tutankhamen logo evoluiu de maior busca por tesouros para uma lenda com uma guinada sobrenatural. No final de fevereiro de 1923, Lord Carnavon foi mordido por um mosquito no hotel em Luxor. Ele fez um corte na picada enquanto se barbeava. Uma febre se instalou, mas ele parecia se recuperar. No dia 14 de março, ele viajou para o Cairo. Depois de jantar fora, foi ao cinema e voltou para o hotel com uma febre excessivamente alta. A situação se agravou. Ele desenvolveu septicemia, acompanhada por pneumonia. Nas primeiras horas de 5 de abril de 1923, ele faleceu. Lord Carnavon tinha 57 anos. Misteriosamente, no momento de sua morte, houve um apagão total no Cairo. E a 3 mil quilômetros em High Castle, seu cachorro de estimação, pelo que dizem, latiu e caiu morto, iniciava-se a maldição do rei Tutankhamen. It is true that there are curses in ancient Egypt, and these do occur on a series of tombs. They're generally located on the front door jams. Generally, we have a list of unfortunate things that should befall a person that destroys or enters a tomb. They might be devoured by a crocodile, or their wife or family might be killed. A história deixou a imprensa empolvorosa. Todos os fragmentos de prova que eles conseguiam juntar para abastecer o sensacionalismo foram utilizados. O canário de estimação de Carter aparentemente foi morto por uma cobra no dia em que a tumba foi descoberta. Nos anos seguintes, no mínimo, oito mortes suspeitas aconteceram com pessoas que visitaram a tumba de Tutankhamen. Enquanto as outras tumbas contêm alertas sobre maldições, nenhum deles foi encontrado na tumba de Tutankhamen. This whole business about a curse is a complete fabrication. There was no inscription on the tomb with a curse on it. There was no tablet found that had some sort of curse on it. It appears that it was probably something contrived by bored journalists or others looking for a good story. The death of Lord Carnarvon, of course, would fuel such a thing. Com ou sem maldição, Carter agora estava sozinho. Ele tinha perdido o maior amigo e aliado. Com a imprensa se dispersando com a cobertura da maldição e com a morte de Carnarvon, Howard Carter se encarregou agora de continuar a segunda fase de escavação por conta própria. Seu desafio era abrir o enorme túmulo sagrado enterrado que continha o corpo do faraó. Carter desaprafusou a porta dianteira do santuário. Apareceu uma segunda porta, trancada com um lacre intacto carregando o nome de Tutankhamen. O rei foi enterrado não apenas em um santuário, mas em quatro, cada um deles dentro de uma caixa, uma menor que a outra. Depois de abrirem todas as caixas de ouro, eles finalmente chegaram a um sarcófago esculpido numa sólida placa de quartzo. No dia 24 de fevereiro de 1924, a atenção mundial se voltou para Luxor, quando Carter abriu a tampa de mármore do sarcófago. A huge slab, weighing over a ton and a quarter, rose from its bed. A sight met our eyes that at first puzzled us. The contents were completely covered by dark linen shrouds. We rolled back these shrouds, and gasps of wonderment escaped our lips. It was a golden effigy of the young boy king, Howard Carter. Nem em suas fantasias mais recôndidas, eles esperavam por aquilo. A tumba revelava uma opulência que, além da compreensão humana. Cada nova descoberta incitava o debate sobre a posse do tesouro. As autoridades egípcias agora pressionavam mais e mais, intrometendo-se em cada detalhe da escavação. Quando Carter ergueu a tampa do sarcófago, ele já estava no seu limite. A obsessão de Carter por controlar a escavação não foi motivada pelo sonho de riqueza. Antes de tudo, ele era um cientista que queria terminar o seu trabalho sem interferências externas. Ele se sentiu ameaçado pela constante intromissão e jogos de poder do governo egípcio. O que aconteceu em seguida fez com que ele tomasse uma atitude precipitada. Uma simples solicitação para permitir que as esposas dos membros de sua equipe visitassem a tumba, antes da imprensa e dos dignatários, foi recusada. Carter ficou chocado pelo governo recusar esse favor mínimo. Então, com o caixão suspenso no ar, ele largou o emprego. Num acesso de fúria, trancou os portões que protegiam a tumba e correu para Luxor, onde Datilografou um protesto contra as restrições e indelicadezas que ele estava sofrendo na escavação nas mãos do governo egípcio. Esta foi a primeira greve de arqueologia e um erro catastrófico. Ao trancar a tumba e desafiar o governo, Carter estava nas mãos do Egito. Agora, as autoridades tinham motivos legais para cancelar sua licença de escavação. A escavação foi imediatamente suspensa. Completamente frustrado, Carter decidiu seguir uma tour de palestras pela Europa e América do Norte. Ele não estava preparado para a frenesi global que sua descoberta suscitara. Parecia que todas as pessoas do mundo queriam conhecer o homem que se tornou o arqueólogo mais famoso da história, o homem que tinha desencadeado a mania de Tutankhamen. Na Inglaterra, Carter se encontrou com o rei George V e dava palestras para plateias lotadas por onde passava. Então, ele seguiu para os Estados Unidos, onde teve uma acolhida muito mais marcante. Henry Ford convidou-o pessoalmente para falar sobre sua escavação e ele foi chamado pela Casa Branca para dar uma audiência particular ao presidente College. Em Yale, ele recebeu o título de honoris causa em ciência. Enquanto estava sendo aclamado nos Estados Unidos, Carter deflagrava outra crise no Egito. Durante uma inspeção do local de escavação, os oficiais do governo egípcio encontraram uma estátua do rei Tutankhamen dentro de uma pequena caixa de madeira onde os artefatos da tumba estavam sendo armazenados. A estátua não tinha sido enumerada e registrada como os outros objetos. Através de um telegrama emitido dos Estados Unidos, Carter explicou que o artigo era extremamente frágil e tinha sido separado para a restauração antes que fosse enumerado oficialmente. Essa explicação era razoável, especialmente pelo fato de que centenas de artefatos tinham de ser registrados. O erro humano era possível. Se Carter tivesse a intenção de ficar com a estátua para si, ele teria tido dois anos para fazer isso. Por que ele a deixaria no depósito por tanto tempo se tinha outros planos para ela? O governo do Egito aceitou suas explicações e em janeiro de 1925 ele retornou ao Luxor. O Egito que ele encontrou estava modificado. O governo nacionalista, que tinha sido um espinho em sua vida durante a escavação, tinha caído do poder. Os novos governantes do país estavam dispostos a deixar Carter voltar ao trabalho, mas subestendia-se que o tesouro permaneceria no Egito para sempre. Carter concordou com os termos. Como cientista, ele queria terminar o que tinha começado. Prosseguindo de onde tinham parado, a próxima tarefa dos excavadores era abrir a tampa do caixão e expor a múmia do faraó Tutankhamon. Com tijolos e carrinhos, foram necessários oito homens para erguer o caixão de seu apoio. Todos se perguntavam por que ele era tão pesado. Após retirarem a tampa, eles viram que não havia só um caixão, mas três, um dentro do outro, cada um mais magnífico que o anterior. Quando eles destamparam o último caixão, eles descobriram a razão do peso excessivo. Às 9h45 da manhã do dia 11 de novembro de 1925, Carter e sua equipe deram início à tarefa solene de realizar uma autópsia no faraó. A autópsia revelou que Tutankhamon tinha 2 metros e 3 centímetros de altura e com pleição magra. Provavelmente tinha 18 anos quando morreu. Depois da autópsia, Carter trabalhou no projeto Tutankhamon por mais de sete anos. Ele esvaziou mais duas câmeras de tesouros e catalogou meticulosamente cada objeto descoberto. Ao todo, Carter levou 10 anos para completar o trabalho, finalizado em 1932. Quase imediatamente após a finalização do projeto, a energia e a ambição de Carter pareceram diminuir. Talvez ele soubesse que nunca poderia superar a descoberta de Tutankhamon ou talvez fosse a hora de encontrá-lo. Em 1932, Carter tinha 58 anos e passado mais de 40 anos de sua vida realizando escavações no Egito. No final da década de 1930, ele se mudou para Londres e lucrou com sua fama, tornando-se um convidado célebre nas festas da alta sociedade e nos estados do interior. Ele se mudou para um apartamento próximo ao Royal Albert Hall e assumiu a vida de um cortês marchand de antiguidades. Com um acordo feito com a família de Carnarvon e com os honorários de seus discursos, sua situação financeira tornou-se bem confortável. Ele tinha poucos amigos e claramente seus dias de glória haviam terminado. Ele também ficou intrigado com a falta de reconhecimento oficial do governo inglês à sua realização. Outros cientistas e exploradores tinham recebido o título de cavaleiro por sucessos semelhantes, mas Carter não ganhou nenhum prêmio ou honraria real. Problemas de saúde começaram a atormentar Carter. Após anos de declínio físico, ele faleceu no dia 2 de março de 1939 do mal de Hodgkin. Apenas sua sobrinha, Phyllis Walker, o acompanhava no final. Poucas pessoas compareceram ao seu funeral. Uma vida sem censura e controversa deixou muitas pessoas indiferentes à sua morte. Howard Carter ressuscitou uma divindade. Por causa de seu talento e determinação, um faraó morto 3 mil anos antes voltou a existir. Se não fosse por Howard Carter, Tutankhamen ainda estaria enterrado na areia. Apenas sua sobrinha, o conhecimento, 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 o